Olá, tudo bem? Que sou eu, Ukla. Hoje a gente vai conferir o rework que tá chegando pro Ramos. A Riot revelou já as habilidades dele, como que vão funcionar, então a gente vai dar uma olhada. Vamos começar entendendo qual que é a visão da Riot por trás desses reworks. Você vai ver logo de cara aqui que a Riot cita Wild Rift, que é o joguinho do LoL pra celular. Por que ela tá falando dele? Porque ela tem uma preocupação agora de deixar os campeões que estão no LoL de PC funcionando similar, e eles têm um kit similar à versão mobile. Então, dá a entender também que alguns campeões vão funcionar de maneira diferente pro mobile e pra versão de PC, mas ela tem essa preocupação de deixar eles, no mínimo, parecidos na maioria dos aspectos, né? Porque o que acontece? Imagina que você é monolith sim, e aí você vai jogar o LoL Mobile, Wild Rift, e aí você fala, pô, vou tentar jogar o LoL de PC. E quando você chega no LoL de PC, ele é um campeão bem diferente, fazendo às vezes com que você se sinta meio desconfortável, a ponto de não querer mais jogar a versão de computador. Então, a Riot não quer que isso aconteça. Com o Rammus, colaboramos para melhorar as partes da mecânica de jogo, que envelheceram demais, mas mantendo intacta a sua velocidade icônica. Então, você vai perceber que apenas duas habilidades do Rammus mudaram, eles tiveram essa preocupação de manter o aspecto de um campeão veloz, então o Q dele continua acelerando pra caramba, e a grande mudança mesmo tá no Ultimate. Objetivos. Aumentar as opções de mecânica do jogo de Rammus, disponibilizar mais escolhas e interações para um personagem historicamente linear, em vez de só correr e provocar alguém. A questão pra mim é que o Rammus fazia isso muito, muito rápido, e isso que tornava o campeão interessante. Ampliar a mecânica de jogo também deve ajudar o campeão nos MMRs mais altos. Então, aí que tá. No vídeo de hoje a gente vai conferir a opinião do Lord Semi a respeito do campeão, ele tem uma opinião bastante positiva a respeito das mudanças. O Lord Semi, pra quem não sabe, é um cara que tá no Raelo, do servidor brasileiro, e ele tem, acho que, três contas no top 10 de Rammus do mundo. Então, somado aos outros jogadores de Rammus no Brasil, acho que metade das pessoas que estão no top 10 de Rammus são brasileiros, e três contas são do Lord Semi. Dar para as pessoas que jogam com ele um pico distinto, que reflita corretamente a fantasia de alta velocidade. O objetivo não é alterar a força do campeão, mas o entendimento das novas mecânicas provavelmente o fortalecerá nos MMRs mais altos. Mais uma vez falando que o campeão vai ficar forte nos MMRs mais altos. Então, é isso que a gente vai ver, né? Porque o Lord tá lá no Raelo, e justamente com essas mudanças, será que vão ajudar o campeão mesmo, cara? A gente vai discutir um pouquinho isso aí. Melhorar a clareza e a apreciação dos efeitos visuais e sonoros. E já chega aqui com um vídeo de como que vai funcionar o R novo. Então, esse é o novo R do campeão. Basicamente, ele dá um salto. Bem bizarro. Ele pula e chega ali no local, e quando ele aterriza, ele causa uma série de tremores. A gente já vai ver a descrição da habilidade. E tem como você combinar essa skill com o Q do campeão. E fica assim. Ele pula, a área do centro, ela dá um knock-up. Tá aparecendo que a Annie tá enraizada, mas isso não tem nada a ver com a skill do Ramos, tá? Isso aí, a bonequinha, ela já tava enraizada mesmo. Alguma coisa do código da Riot pra mostrar esse vídeo pra gente. Então, o que essa habilidade vai fazer, a gente vai ver agora. Lista de mudanças. Aqui a gente confere as skills do Ramos, que foram modificadas, e por enquanto, como elas estão, né? No começo dessa página, que a Riot fala, olha, isso aqui é um negócio que tá sendo trabalhado ainda, e pode ser que nada disso aconteça. Acho difícil, provavelmente as mudanças vão passar mesmo, mas é bem possível que uma skill ou outra seja modificada, e venha diferente do que tá escrito aí. Basicamente, o E dele teve a duração aumentada em 250% contra monstros, enquanto o taunt tá rolando, o Ramos basicamente ganha attack speed, então isso vai fazer com que o Ramos certamente tenha um clear speed mais rápido, tá? Então isso é um buff pro campeão. Tempo de recarga foi aumentado, ele escalava com nível, ele diminuía e ia de 12 a 10 segundos, agora vai ficar fixo em 12, e a duração da provocação, que era de 1,25 a 2,25, foi reduzida para 1 segundo a 2 segundos. Então por aí a gente vê dois nefos e um buff, a Riot argumenta que aqui ajustamos um pouco do poder para levar em consideração a poderosa nova Ultimate. Tá falando que o Ultimate novo dele é poderoso, né? Será que é mesmo super poderoso você poder dar um pulinho? Colisão ascendente. Ramos salta e se joga com força no alvo local, causando os inimigos atingindo dano mágico e lentidão por 1 segundo. Se colisão ascendente for conjurada enquanto o Ramos estiver na forma bola do poder, inimigos próximos do centro também serão arremessados ao ar, igual a gente vê na animação, e sofrerão dano de colisão de bola do poder, encerrando o efeito. Ou seja, o Ramos chega correndo com o R dele, usa o R, pula no alvo. Nisso ele já vai aplicar o dano do Q, mais o dano mágico do Ultimate, mais o knock-up em quem estiver no centro, e quem não estiver no centro vai tomar lentidão durante 1 segundo. Ramos também gera 3 ondas de choque adicionais no alvo local, com cada uma causando uma pequena quantidade de dano mágico e redefinindo a lentidão inicial. Então a parada é mais um CC em si, assim, em área, do que muito dano, tá? Os pulsos que vêm ali, depois que ele pula, a gente vai ver novamente a animação, ó, lá vem ele, deu o impacto inicial na sequência, 1, 2, 3, e aí acabou, ó, sem mais nenhum pulso. Então ele chega, desse impacto inicial aí, dá um pouco de dano, lentidão durante 1 segundo, e conforme os pulsos vão rolando, ele redefine a lentidão. Significa que quem ficar dentro da área vai tendo a duração da lentidão renovada. Agora pontos interessantes que eu marquei, colisão ascendente causa 200% de dano a torres, então mais dano pra levar a torre. O alcance de colisão ascendente aumenta com base na velocidade de movimento do Ramos. Então você já sabe aonde a gente vai chegar. É basicamente aquele Warwick que vem andando na velocidade da luz, né? Quando tem um cara com a vida muito baixa ele tem muito esteroide de move speed e consegue pular de muito longe. Então é basicamente isso que o Ramos vai conseguir fazer. Se ele ganha muito move speed, ele, sei lá, passa voando por cima da Baron Pit, sabe? Os bagulhos são meio de louco. E o tempo de recarga tá sendo nerfado. O tempo de recarga era de 100 segundos, tá indo pra 120, e esses 20 segundos, esse ele se mantém em direção ao nível 3 do último. A Wright ainda cita que tá trabalhando na pequena atualização do TK, mas não vai avançar pra gente ainda porque tá fechando os detalhes. Então levando em consideração as mudanças, eu diria que ele recebeu alguns buffs e alguns nerfs. O E dele tá dando menos taunt nos campeões. O E dele você vai conseguir usar menos vezes por partida, afinal o tempo de recarga é de 12 segundos fixo, agora não diminui conforme você coloca pontos. O R do campeão não acompanha mais ele, então ele tá perdendo um pouco de dano e tá ganhando mais CC por conta da forma como o kit dele funciona agora. E o ultimate do campeão não vai tá mais tão disponível igual era no passado, porque agora você vai ter um tempo de recarga maior. Dito isso, o quão interessante pro Rammus é ter a capacidade de saltar. Eu diria que é sim interessante, cara. Se você pensar no Rammus gankando uma lane, ele tem que desviar dos minions. E ele tem que desviar dos campeões ali. Às vezes você tá gankando o bot e o suporte vai entrar na frente do Rammus. Às vezes você tá indo uma TF, as pessoas vão se posicionar na frente de campeões que não podem ser pegos e por aí vai. A parada é que o Rammus sempre foi tão rápido, mas tão rápido, cara. Ele muitas vezes conseguia chegar rasgando pela frente mesmo ou por trás e pegar quem ele queria, né. Então, isso com certeza ajuda o campeão, mas tem situações que ele simplesmente já tava se virando bem sem conseguir saltar, só sendo muito rápido mesmo. Agora uma coisa certa, o campeão fica mais divertido, já que agora você consegue fazer umas jogadas meio loucas pulando parede, né. Principalmente se você vier muito rápido. Agora a gente vai conferir a opinião do Lorde Semi a respeito das mulheres. Ué, cês querem uma... O que é que eu achei? Deixa eu abrir o Twitter. O que eu achei sobre o novo Rammus... Cara, eu curti muito, cara. Não acha que ele vai ficar mais fraco no sentido que agora vão poder flashar a ult dele e que a ult provavelmente vai dar menos dano? Como assim? Vai poder flashar a ult dele? Cara, não vejo assim não. Porque, tipo assim, sabe o que vai se tornar? Vai ser um pouco parecido com a ult do Malphite. Tipo, é possível você flashar a ult do Malphite, tá ligado? Mas é aquela coisa. Se você não tiver flash ou tiver distraído, vai acabar contigo, mano. E sem contar que escala com velocidade essa nova ult, viu, gente? Essa nova ult escala com velocidade. Olha isso, cara. Ih, tem até a franquinha do Malphite. que é a lista do Updati com números. Peraí, é tipo alvo de flecha. Quanto mais próximo do centro, mais dano você toma? Acho que é isso. Cara, isso vai combar com o Yasso, gente. De uma forma absurda. Cara, tipo, nefaram o E dele, nefaram o tempo de recarga da ult também. A ult agora vai demorar um pouco mais. Sem contar que o R ainda, gente, ó, ainda prevalece, ó. Tá ligado? Se você, se você ultar com o Q ligado, o R normal, que é aquele que causa tremores, essas coisas, ainda tem. Olha isso. Agora, eu não sei, gente, se a melhor opção vai ser chegar ultando desse jeito ou se, ou se eu chego girando, vai ser um pouco parecido com o Volibear. Tipo, se você observar o Volibear, nem sempre ele está a Teamfight já ultando. Às vezes, ele guarda essa ult, da mesma forma, o Reneck. A não ser que seja situações com campeões como Yasso, Oriana, aí, para você fazer aquilo, um bocão, bem interessante. Aqui teve, ó, quem assistiu a parte do Rude Rift na abertura da temporada 2021, já conhece os planos da equipe, a baboseira aqui, nem vou ler não. No geral, queremos que, baboseira ainda. Primeiro, criamos uma pequena lista de mudanças para manter o padrão do jogo dele intacto, está falando do caso do Ramos. mas melhoramos algumas habilidades como o R que não tinha a performance tão boa. Objetivos, aumentar a opção de mecânica, ou seja, agora sim o Ramos vai se tornar um Champion Mechanics. Quero ver se vamos falar se o Ramos não é mecânico. Só o Rott, a Riot está falando, campeão Mechanics. Aqui, o E tomou no F, gente. No entanto, aumentou, aumentou o tempo contra o monstro, isso aí é bom, que como eu sempre falei para vocês, o Ramos precisa de um pouco mais de velocidade para fazer os monstros, já que campeões como Olaf, Lee Sin, Graves, acaba limpando mais rápido que você tomando uma surra, então essa parte é boa, só que eu não gostei desse NEP de 12 segundos e o tempo do Taunt diminuído também para 2 segundos, perdemos 0,25. É pouco, mas é alguma coisa. O R aumentou, teve aquela mudança que a gente viu e aumentou o tempo de recarga. Enquanto a isso, eu não me importo muito, porque agora é um R bem efetivo. Disponibilizar mais as escolhas e interações para um personagem historicamente linear, ou seja, meu Ramos é linear, matemática. Em vez de só correr e provocar alguém, que é isso, Yacht, você falava que o Ramos era desse jeito? Por isso que Yacht não joga LOL, tá? Yacht só cuida do jogo, mas não joga não. Está onde o campeão só corria e provocava? E aí E aí E aí